Sessão extraordinária do dia 1º de setembro de 2021, às 17 horas e 58 minutos. Solicito ao senhor primeiro-secretário a chamada nominal dos vereadores. Alain Felipe Bastelli, presente. Cleiton Robert Santos Barros. Luísa Aparecido Bastos, presente. Marcelo, desculpa, Luiz Guilherme Paiuta Miranda, presente. Marcelo Ferreira da Silva, presente. Vivaldo Elias, presente. Vanderlei Francisco do Couto, ausente. Washington Luiz Pereira, presente. E o William José Bento, presente. Senhor presidente, oito vereadores presente e um vereador ausente. Muito obrigado, Basso. É que eu só lembrava do Basso. Havendo o número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão extraordinária do dia 1º de setembro de 2021, às 19 horas. Solicito a leitura dos projetos de lei que estão dando entrada nesta casa. Dezoito horas. Obrigado, presidente. Ofício GP 225 barra 2021, Santa Gertrude, 26 de agosto de 2021. Senhor presidente, o presente tem a finalidade de encaminhar a igreja casas delativa de Santa Gertrudes, o projeto de lei número 43 barra 2021, de autoria do Poder Executivo que altera o dispositivo das leis financeiras do município de Santa Gertrudes, abre o crédito especial no orçamento vigente e da outras providências. O projeto de lei número 43 de 2021 será encaminhado para as comissões de justiça, redação, financiamento, saúde, educação, cultura, esporte e promoção social. Vício GP 226 barra 2021, Santa Gertrudes, 26 de agosto de 2021. Senhor presidente, o presente tem a finalidade de encaminhar a igreja casas delativa de Santa Gertrudes, o projeto de lei número 44 barra 2021, de autoria do Poder Executivo que altera o dispositivo das leis financeiras do município de Santa Gertrudes, abre o crédito especial no orçamento vigente e da outras providências. O projeto de lei 43 também será encaminhado à nossa assessoria jurídica. O projeto de lei número 44 de 2021 será encaminhado para as comissões de justiça, redação, finanças, orçamento, saúde, educação, cultura, esporte e promoção social e assessoria jurídica. Em segunda discussão, o projeto de lei número 38 de 2021, que institui o programa de transferência de recursos às associações dos pais e mestres. Não havendo discussão, coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam quando se encontram, os contrários se manifestam. O projeto é aprovado por unanimidade dos votos em segunda discussão. Nada mais havendo de ser tratado, encerro a presente sessão, colocando sessão extraordinária para o dia... Para votar isso aí, né? Tem que ser rápido, né? Pode ser amanhã? Nesse horário? Pode? Para o dia 2 de setembro, às 18 horas. Boa noite a todos. Boa noite a todos.